Esta vitória vai partir do princípio de que a nossa maneira até agora de agir foi sempre tentar ouvir toda a gente. Não é sempre que nos cuidamos todos a nível interno, somos cerca de 40 pessoas, não dá para toda a gente estar de acordo em tudo, mas tentámos sempre ouvir todas as partes. Ao compor a lista, tentei sempre também que todas as regiões fossem representadas, por isso que numa lista tão ampla de 9 pessoas, nós temos pessoas de Guimarães, de Vizela, de São Tirso, Segundo Mar, tentámos sempre que uma direção representasse o movimento inteiro. E acho que partiu muito deste princípio e também acho que estamos vindo a fazer bom trabalho, a cumprir os nossos objetivos, aquilo ao qual temos nos comprometido. Diogo, mas há aqui uma mudança de paradigma, ou seja, quer que seja o fim de um ciclo, este final de mandato e esta reeleição, o início de outro, nomeadamente transformar este coletivo, este grupo, numa associação. Está na hora de dar um passo em frente. Respeitamos muito a luta LGBT, luta pela qual eu me identifico bastante até por ser uma pessoa bissexual, porque não existe aqui na região de São Malicão, Guimarães, muitas frentes para fazer luta a nível de ativismo nessas questões.